Olá, hoje vamos falar sobre métodos de cálculo de necessidade de calagem. Frequentemente sou perguntado qual o melhor método a ser utilizado no cálculo de necessidade de calagem e por que existem tantas diferenças em relação aos cálculos e muitas vezes aos resultados. Eu não tenho a pretensão de dizer qual é o melhor, mas quero que você entenda as premissas de cada um desses métodos e a partir daí saiba, de forma técnica, avaliar da melhor forma possível qual o método a ser utilizado. E o que vem a ser calagem? A calagem consiste na aplicação de calcário no solo, com o objetivo de proporcionar um ambiente favorável para o desenvolvimento das raízes. Esse ambiente é promovido pelo fornecimento de cálcio e magnésio e a neutralização do alumínio que é tóxico. Dessa forma, vamos criar um ambiente com um pH menos ácido, favorecendo o desenvolvimento das raízes. Como benefícios da calagem, podemos citar o aumento do pH do solo e, com isso, o aumento da disponibilidade de nutrientes. Também podemos citar maior fixação biológica de nitrogênio e maior atividade dos micro-organismos do solo. Então, vamos aos métodos de cálculo de necessidade de calagem. O primeiro deles, conhecido como método de São Paulo, é o método da saturação de bases. E o segundo método que vamos analisar hoje é o método conhecido como método de Minas Gerais, que trabalha com a neutralização do alumínio tóxico e o fornecimento de cálcio e magnésio para as culturas. Primeiramente, temos que entender quais são as premissas de cada um dos métodos. Após, será possível a tomada de decisão em relação a cada um dos métodos. Vamos a cada um deles. O método de saturação de bases tem a premissa da correlação entre saturação de bases e pH. Estabeleceu-se que, quando temos 50% de saturação de bases, teremos o pH do solo em valores variando entre 5,5 e 6,5. O cálculo para a necessidade de calagem pelo método de saturação de bases é extremamente simples, onde subtraímos a saturação de bases esperada da atual, multiplicamos pela CTC e obtemos o valor em toneladas por hectare. Na forma, o T corresponde a CTC do solo em pH 7, VE a saturação de bases esperada e VA a saturação de bases atual. O método da saturação de bases é um excelente método, mas o desconhecimento das suas premissas pode levar a erro. Isso porque o método trabalha com a saturação de bases e pH, onde 50% da saturação de bases corresponde a um pH próximo de 5,5 a 6. Agora, o que vem a ser 50% de saturação de bases? Um solo que possui a CTC de 10, a saturação em 50% corresponde a 5. Da mesma forma, um solo que tem a CTC de 5, 50% corresponde a 2,5. Logo, esse método pode superestimar a calagem em solos argilosos e subestimá-la em solos arenólicos. Essa é a razão porque muitas vezes somos colocados em situações desconcertantes, onde o produtor nos apresenta as suas análises de solo e ele fala que as maiores produtividades estão nos solos que estão com 30% de saturação de bases, ao invés dos solos com 50%. E o segundo método que vamos analisar hoje é o método conhecido como método de Minas Gerais. Baseia-se na neutralização do alumínio tóxico e fornecimento de cálcio e magnésio para as culturas. Dependendo do tipo de solo, algumas correções são necessárias. A primeira delas está relacionada com a capacidade tampão do solo, ou seja, a resistência do solo à variação do pH. O valor de Y pode variar de 1 a 4, sendo valores menores em solos mais arenosos e valores maiores em solos mais argilosos. Além disso, leva-se em conta a capacidade da cultura em tolerar o alumínio, representado por MT ou máxima saturação de alumínio tolerada, T, a CTC efetiva do solo, e o valor X, que é relativo à demanda de cálcio e magnésio de cada uma das culturas. Outro cuidado é com a supercalagem, pois o excesso de calcário leva a graves problemas. O primeiro deles seria a indisponibilidade de micronutrientes, levando à deficiência à cultura. E o segundo deles, principalmente em regiões de clima quente, seria a alta atividade dos micro-organismos, promovendo uma rápida degradação da matéria orgânica.